Olá, meus anjos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nico Claro Bordados. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, um mini curso de 10 aulas, totalmente gratuito, para tirar as dúvidas de alguns inscritos aqui do canal, tá? Essa é a nossa segunda aula. Na primeira eu bordei essa flor aqui, ensinei como bordar, a técnica. E hoje nós vamos para as folhas, tá? A folhinha, ela é um pouco complicada de fazer, porque tem várias formas de fazer a folhinha, tá? Você pode usar somente o contorno, né? Que é o ponto cheio. E também você pode usar o ponto matizado, o ponto matiz, tá? Eu vou ensinar as duas formas, olha só. Essa aqui eu fiz no ponto matiz, tá? Eu ainda vou passar o sombreamento, o segundo tom de verde por cima, que vocês vão ver como ficar. Vou fazer das duas maneiras para que vocês aprendam, tá? O curso é gratuito. Gente, entrou no vídeo, dá o like, comentem, compartilhem. Principalmente o like, não esqueça o like, que é muito importante aqui para o canal, tá bom? Então, vamos ao vídeo e sucesso aí para todos. Bom, vamos lá, meus anjos. Na folhinha, eu gosto muito de usar o ponto matiz, tá? E quando eu uso o ponto, somente o ponto cheio, o contorno, eu gosto também de dar uma caída, né, no ponto. Eu nunca bordo com a folha totalmente assim, ó, tá? Aqui seria bom para fazer só o contorno, tá? Que eu iria, eu pegaria, é, acionaria o zigue-zague da minha máquina e ia só contornando, né? Então, daria um contorno perfeito. Eu gosto de dar uma leve caída. Eu não coloco a flor deitada, tá vendo, ó, reta, para o cabeçote da máquina, tá? Em direção ao cabeçote da máquina. Eu dou uma leve inclinada na posição de 11 horas, tá? Desculpa, de 2 horas, tá? Dou uma leve inclinada para a posição de 2 horas, tá? Por quê? Porque eu quero que o meu ponto, ele fique penteado, ponto penteado. Essa é uma técnica que eu uso muito, tá bom? Então, vamos lá. Ó, primeiro passo. Eu pego aqui, peço com a linha de baixo, tá? Dou um pequeno arremate aqui. Corto, para não me atrapalhar. Ó, eu vou fazer devagarzinho para que vocês aprendam. Vocês vejam bem, ó. Ponho aqui na posição de 2 horas, ó. E vou rodando, ó, o bastidor. Na direção, ó, do cabeçote, tá vendo, ó. Seguindo o contorno da folha, ó. Dou uma leve parada, ajeito o meu bastidor e continuo, ó. Devagarzinho, ó. Tá vendo, ó. Olha como que fica. Vocês percebem que o ponto, ele tem uma caída para dentro? É diferente do ponto cheio reto que eu vou fazer aqui, tá? Na posição reta, ó. Chego aqui, ó. Eu vou fazer assim. Eu vou dividir minha folha, tá? Ó. Para ficar o meio certinho, ó. Eu abro o zigue-zague e venho, ó. Puxando para frente e para trás. Para frente e para trás, ó. Não tem problema se ficar falhado. Por quê? Porque a gente vai usar o matizado aqui, tá vendo, ó. 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 Vem para cá. Eu gosto de pegar sempre de baixo, tá? Mas quem tem o hábito de pegar de cima também, não tem problema, ó. Ó. Vou rodando o bastidor, ó. Devagarzinho, tá vendo, ó. Não tem problema se ficar falhado, tá? Porque depois nós vamos preencher essa flor, essa folha, tá? Com o segundo tom de verde, ó. Ó. Vou rodando devagarzinho, ó. Cansou? Para um pouco. Descansa o braço e continua, tá? Porque às vezes a gente tá bordando... O... A mão da gente acaba cansando o braço, né? Ó. Vou fazer o preenchimento aqui, ó. Ó. Devagarzinho, ó. Rodo. Ajeito meu bastidor, ó. Ó. E venho de novo, tá vendo, ó. Vamos para esse lado aqui, ó. Tá vendo? Esse espaço aqui é onde nós vamos fazer o sombreamento, tá? Esse é o ponto que eu dou uma leve... É onde eu falo que eu dou uma leve inclinada no bastidor. Agora, se você quer fazer só no... Ah, Nigo, eu quero só preencher minha folhinha. Não quero fazer mais nada. Então, você faz isso aqui, ó. Você deixa a flor... A folha reta para você. Tá, ó. Eu tenho o costume de bordar sempre puxando para o meu lado o bastidor. Mas independente de ser para frente ou para trás, né? No sentido da costura. Olha só. Abre o... O zig-zag vai, ó. Ó. Chego aqui, rodo o meu bastidor, ó. Abro de pouquinho e vou engrossando o zig-zag, tá vendo, ó. Olha só. Percebam a diferença desse ponto aqui, ó, para esse aqui. Ele fica mais cheirinho, mais gordinho, tá? Esse aqui, ó, já fica mais penteado. Tá vendo? Vamos mais uma vez aqui, ó. Vou usar a técnica. Deixo o bastidor voltado mais ou menos para 11 horas, tá? E vou rodando, ó. Devagarzinho, ó. Deixo ele aberto. Eu não deixo iluminar a largura do meu zig-zag. Uma vez que eu abro a perna, eu deixo, ó. Eu seguro a largura, ó. Tá vendo? Olha a diferença desse aqui para esse aqui, tá vendo? Ele fica mais gordinho. Ó. Ajeito o meu bastidor, ó. Vão rodando, ó. Devagarzinho. Ó. Para quem trabalha com máquinas domésticas, vocês podem estar abrindo, marcando a largura do zig-zag de vocês, tá? Deixa numa largura só. Depois, quando preencher todas as folhinhas, aí vocês mudam a largura que vocês querem o preenchimento, tá? Só um minutinho que minha linha está prendendo. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Voltando aqui, meus anjos, eu fiz a mudança de linha, tá? Olha só. Da mesma forma que eu fiz isso aqui, eu vou fazer o ponto matiz na cor de sombreamento, tá? Ó, corto aqui. A linha tá enganchando, dá um minuto. Eu tô usando a linha da Cairel, aqueles carretéis pequenos, que acabam enrolando embaixo no suporte dos cones. Olha só. Tá? Esse espacinho aqui branco no meio, vocês podem tá preenchendo com o caulezinho aqui da folha, tá? Tá bom? Olha só como que fica. Vejam só. Vou dar mais uma preenchidinha aqui, porque ficou falhado, tá? Ficou uns espaços sem preencher, tá bom? Mais uma vez aqui, ó. Começa de baixo, ó. Devagarzinho, não precisa pressa, tá? Ó, ajeito minha folha, ó. Dô mais uma preenchidinha desse lado de cá. Ó, esse espaço aqui, ó, eu preencho com meu caule. Vejam como ficou, ó. Agora, nessa daqui, meus anjos, existem várias formas de você preencher ela. Eu gosto de preencher assim, ó. Aqui. Deixa eu cortar essa linha aqui. Ó, eu faço só na costurinha reta, ó. Tá vendo, ó? E também dá um efeito bem legal pra preencher, tá vendo, ó? Só na costurinha reta. Vamos pra essa aqui, ó. Ó. Ó, 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 ó mais uma vez aqui se vocês quiserem usar três tons de sobriamento vocês passam essa levada aqui só uma vez e um pouco mais falhada que é para outra cor também entrar junto a ela só um pouquinho aqui que ficou falhada aqui essa pontinha aqui também eu faço só só isso ó ó ó ó quando acontecer de vocês estarem fazendo aqui o ponto cheio e de alguma forma a mão cansou vocês tem que parar chegou no limite do bastidor ó volta um pouquinho e ó passa duas vezes eu gosto que fique bem cheinho arremata no final para que não desfaça o bordado na hora que vocês lavarem de vocês tirarem do bastidor tá eu vou tirar do bastidor e vou mostrar para vocês como que ficou tá bom olha só meus anjos eu já tirei do bastidor tirei o papel que eu coloquei por baixo e olha só eu queria que vocês vissem o seguinte olha como o ponto ele fica firme ele fica ancorado quando a gente põe o papel por baixo não fica aquele bordado frouxo porque geralmente quando a gente borda sem tretela e sem papel fica o ponto folgado e mesmo vocês lavando tá ele não modifica ele fica assim durinho em cima do tecido tá espero que vocês tenham gostado um cheiro no coração e aguardem a terceira aula tá bom tá